Fala, família! Eu tô o OmenasPlay e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Família, no último vídeo aí que eu postei no canal, galera, eu mostrei pra vocês aí um lance que aconteceu, que foi a coisa mais bizarra de todas. E nesse vídeo eu acabei também contando algumas coisas aí que eu percebi que mudou na gameplay, tá, rapaziada? E o nosso parceiro aí, que tão, rapaziada, reagiu a esse vídeo e deu também a opinião dele. Então, rapaziada, eu vou tá fazendo um react aí sobre o react dele e vou tá dando também aí a minha opinião em cima da opinião dele do vídeo que ele reagiu daquilo que eu gravei, beleza, galera? Família, então, sem mais delongas aí, galera, vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora ver esse react do que tão, molecote! Ó, vamos lá. O Davi mandou aqui pra gente o vídeo do Dominus Play pra reagir, inclusive o vídeo que saiu há 8 horas. FC Mobile 25 acabou depois disso. Um lance que prova o lixo que está a gameplay. Mostrei isso a todos. Ficou tudente, hein? Rapaziada, eu não quero... Eu não vi esse vídeo ainda, tá? Mas eu sei que o Dominus Play, ele tem fortes críticas aí ao FC Mobile, cara. Eu, às vezes, eu não concordo muito, algumas coisas eu concordo, mas eu quero já avisar no começo. Inclusive, cara, eu vou deixar o canal dele aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam. Eu vou pausar aqui, eu vou começar a pausar aqui, rapaziada. É, é isso mesmo. Tem algumas coisas aqui que o Kittão concorda e defende e eu não concordo e sou contra, rapaziada. Isso não quer dizer que a gente não se gosta, não quer dizer que a gente é amigo. Não quer dizer que a gente não... Já comecei errado, tio. Eu sou muito ruim pra dizer isso, moleque. Eu sou muito ruim. É tipo assim, rapaziada. Tem muita gente que acha que eu tenho que odiar o cara ou que eu não tenho que falar com o cara porque o cara pensa totalmente diferente de mim, rapaziada. É totalmente ao contrário. Então, tem o Kittão como amigo, a gente troca ideia sempre aí pelo WhatsApp. Meu contato, a gente tem amizade pessoal aí mesmo, fora do UFC. E eu não vejo diferença nisso, rapaziada. É, opiniões estão aí pra isso. Cada um tem a sua opinião, entendeu? E cada um respeita a sua e já era, mano. E bora que a gente bora. Bora que vem sair o Lecote. Criêvão, tá? Ele faz live aí todos os dias também. Eu nunca fiz isso, mano. E, pô, eu quero que você também não leve a mal, homens. Mas eu acho que ele não vai, não. Jamais, não é. Porque a gente sempre discute aí sobre o jogo, né? Às vezes ele tá em live ali, eu entro no Discord, a gente discute ali no Discord. Mas é sempre saudável. Eu acho que discussão tem que ter, né, cara? Deixa eu ajeitar meu L. É, só todo mundo se respeitando e já era, mano. Bicho lá, ele. Ele tem, como eu disse, ele tem críticas fortes aí com o jogo, né, cara? E, enfim, vamos reagir aqui ao vídeo e ver o que aconteceu. Tá, tá, já vou começar assim. Sobre esse negócio de críticas fortes aí, é algo que muitas pessoas falam é o seguinte. Pô, se não tá gostando do jogo, larga o jogo. Rapaziada, não é assim que funciona, tá, mano? Se o nosso canal é de FC Mobile, rapaziada, ou de qualquer seja o nicho, por mais que você tá criticando, por mais que você tá odiando aquilo dali, você não pode simplesmente sair daquilo. Eu não posso simplesmente largar o FC Mobile e já era. Ah, vou começar a jogar outro jogo. Não funciona dessa forma, rapaziada. O nosso canal aqui tem a base do FC Mobile, então se ele tá bom ou ele tá ruim, eu reclamando ou não reclamando, eu não posso sair do jogo se eu quiser pensar no meu canal. Então, se tiver ruim pra mim, eu vou tá reclamando, não importa se é uma, duas, três vezes, e não vem que esse papinho lá não tá gostando, sai do jogo. Isso não existe, rapaziada. Isso não existe. É crítica e vai ser sempre crítica, mano. Impossível, mano. O Matheus joga sempre... É exatamente isso aí, ó. O vídeo foi baseado em cima desse lance. Pra mim, rapaziada, quando a bola entra pro gol e depois de uns três a cinco segundos o juiz vem apitar, pra mim isso aí acaba o jogo. Isso aí já extrapolou o tipo de bug, o tipo de erro. Pô, essa foi a minha revolta, foi em cima desse lance aí. Mas aí eu acabei comentando sobre outras coisas, né? Que talvez acho que foi isso aí que o que todo mundo deve ter comentado em cima. Bora que vê. Mano, esse vídeo vai ser mal longão, não tô nem vendo, mano. Tem vontade. O juiz acabou o jogo depois do gol contra, cara. Joga brincando e mesmo assim ele ganha, tio. Top, hein? Pô, essa introzinha dele é top, hein, cara? Olha, dá uma sensação de cinema, né? Valeu que tamo, mano. Ficou da hora, ficou da hora. Fala, família! Eu sou o Homem Nas Play e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Família, hoje o vídeo vai ser aqui, galera, trocando ideia com vocês sobre o FC Mobile, rapaziada. Galera, aconteceu algo sinistro aqui agora. Acabamos de estar encerrando a nossa live aqui. É 1h04 da manhã. Já peguei aqui. Pô, e o bichão faz live até tarde, cara. Tem vezes que ele madruga, vira. Tem dia que ele começa a live ali, não sei que hora que ele começa, acho que é às 9 da noite. Eu acordo 11h da manhã e o bichão tá online ainda. Isso aí trabalha. Às vezes a gente faz 12 horas, não. Fim pensando aqui em o que falar, né, rapaziada? Que eu não sou muito bom em falar... Sou mesmo, né? Em falar assim com as câmeras, tá? Até na live ali a gente conversa bastante sobre... É... Ai, é tosse, mano. Sinceramente, eu tô um pouco meio... É, e isso ele pode falar, ele joga bastante, cara. Então ele pode falar aí da gameplay, né? Acontece muitas coisas, tanto de lance bizarros... Tá corrente, mano. É... Jogo fechando sozinho... Jogo travando sozinho... Deixa eu acelerar, cara. Acho que pra react fica melhor, né? Dar uma aceleradinha. Vamos pôr no... 1.25. Deixa eu ver se fica bom. Sozinho... Acho que ele devia estar em lá, né? É muita coisa que acontece, galera. Muita coisa que acontece. Quem joga o UFC Mobile aí sabe e conhece aí os problemas que ele tem. Eu vou estar falando aqui somente... E não é pouco, tá? Muito problema. ...de gameplay, tá, galera? Que é o nosso forte aqui. Começa a jogar normalmente ali por 9 horas da noite. E aí, às vezes, a live se estende até 1 hora da manhã. Às vezes, se estende até as 3. A gente faz 12 horas jogando o joguinho. Porque o joguinho é legal de se jogar, né? Por mais que tem muitos erros, né, galera? Dá pra jogar o joguinho. Só que depois da mudança do UFC 24 pro UFC 25, muitas coisas... Muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas bizarras, além do que já era no 24. Que, na verdade, só trocou de nome, né? A EA fez um evento de aniversário, né, galera? Fez um evento de aniversário. Fez a atualização do 24 pro 25, tá? Uma atualização que não mudou... Só trocou de nome. Basicamente não. Não mudou nada, né, rapaziada? Só... É... A atualização não mudou nada. É como se tivesse chegado um evento novo. Tá ligado? Isso também é um ponto pra gente reclamar sim, cara. Mudou de UFC 24 pra 25. Geralmente tem reset aí. Tem muita coisa boa em começo de jogo. E, basicamente, mudou o nome do jogo e chegou um evento novo, cara. É só isso. E o evento nem tá tão legal. Isso é um ponto a se reclamar sim. Eu sou uma pessoa que, particularmente, não curto muito ficar jogando evento. Por mim, era a questão de P.E.K.K.A. ali mesmo. P.E.K.K. 3 mil joias. P.E.K.K.A. das trocas. E acabou. Eu gosto de jogar um contra um. E, cara... Mas, cara, a EA pecou sim, viu, nesse evento. Poderia ter sido muito melhor. Parece que, sei lá, velho. Eles não estão focados aqui, não. Acrescentou mais coisa na loja. Nerfou algumas coisas que estavam legais. Que a galera tava gostando ali nos packs. Tiraram. No caso, o Player Pick, né? Que eles nerfaram novamente. Isso é um ponto também pra se reclamar. Pô, tudo que é muito bom parece que eles querem tirar, cara. Nesse ponto, eu concordo um pouco com ele. E diminuíram a chance de você tirar coisa boa, tá? Vamos ver mais aqui. E aqui, rapaziada, sobre a gameplay. É... Aparentemente, assim, pelo... Não sabe que eu não gosto de homem careca. Eduardo mandou dois reais... Olha tudo. Tá super chato, moleque. Fez um pouquinho live. Aí não se pronunciou sobre nada, sobre mudança de gameplay, tá? Simplesmente, na live da EA... Salve, Lanzinho. Eu vou olhar assim, tá, Leira? Obrigadão. Com o gerente da comunidade. Falou que futuramente só que eles iriam estar mexendo na gameplay. Mas não foi o que aconteceu, tá, galera? Não foi o que aconteceu. A gameplay foi mudada sim, tá, galera? Foi mudada sim. Cara, aí eu não concordo. Eu não acho que a gameplay foi mudada. Gameplay, né? Eu não acho que a gameplay foi mudada. Se você acha, comenta aí. Eu quero saber a opinião de geral, tá? É... Eu falei com o TAC e ele me disse. Não teve atualização em gameplay, cara. E eu tô jogando e tem bastante gente até comentando. Ah, cruzamento voltou, que isso e aquilo. Tá pior. Pra mim, a gameplay tá igual. Tá igual, cara. De verdade. Eu tô falando que é uma pessoa que joga também. Pra mim tá igual. Assim... Tá, peraí. Peraí. É... Tá, eu não sei. Aí eu vou falar aqui sobre mim, rapaziada. Sobre mim. Tem pessoas aí que vão falar assim. Ah, o cara chora porque tá na... Porque é Pro 1, porque é lendário. Não, rapaziada. Eu tô quase FC Champions 1, tá? Como até o próprio que tu falou, eu jogo bastante. A pessoa que ele também joga bastante. E realmente, é... Eu tomava aqui por... A cada cinco jogos, um gol de cabeça, rapaziada. É... Nessa semana, depois que a Torre joga 24 para 25, é toda a partida agora. É toda a partida. Não é aquele gol de cabeça que o cara cruza num escanteio e o zagueiro sobe e disputa a bola junto com o atacante. Não. Eu tô tomando gol de cabeça toda a partida que o cara cruza e que o zagueiro fica assim, ó. E olha que minha zaga é Blanck e Maldini. E o cara pula e o zagueiro fica olhando. Tá acontecendo bastante. Voltou isso? Sim. É... Talvez o Kidão não tenha percebido, não sei. Porque talvez ele utilize também do cruzamento e... E o Kidão sempre falou que é meio que sorte esse negócio de cruzamento. E já falei que não, mano. Eu falei que o cara que sabe cruzar, ele vai... De cinco cruzamentos, ele vai fazer quatro gols. Ainda mais agora que voltou sim. Pode perceber... Perguntar pra qualquer pessoa aí que joga. De dez, oito, no mínimo, vai falar que mexeram sim na gameplay e voltou esse cruzamento sim, mano. Tá ligado? Foi uma mínima mudança, mas teve sim, mano. Teve. Nós sabemos aí que os cruzamentos voltaram. Não voltaram, não. Aí, ó. Cruzamento, ele existe. E querendo ou não, ainda é uma questão de sorte, cara. Ainda é uma questão de sorte. Tô falando... Ele sempre falou isso. Ele falou pra gente no dia que a gente tava em live e ele entrou na... Ele entrou na... No Discord e a gente debateu sobre isso. Ele falou que é sorte. Sorte é, no caso, eu, que não sei cruzar, que eu jogo de qualquer jeito. Mas o mano que sabe cruzar a bola, rapaziada, ele vai fazer vários gols porque agora tá quebrado novamente o cruzamento. Antes não tava, não. Antes não tava, não. Depois daquela mudança que a EA fez, a atualização, que nerfou os cruzamentos, mesmo o cara sabendo cruzar, era muito difícil ser um gol de cabeça, mano. Era muito difícil. Depois que atualizou do 24 pra 25, agora tá saindo bastante gol de cabeça. Isso é fato, Kitão. Mas não vai ter hora que você vai cruzar duas vezes, três vezes em seguida e vai fazer os três gols. Isso não tem como a gente evitar. Não é só, Tima. Mas eu não acho que o cruzamento voltou a bugar ali o zagueiro toda hora, igual era antes, não. Não, não, não. Não era igual no 23. Não era igual no 23, que bugava tanto. Mas tá pior do que o 24, certo? Tá pior do que a atualização do 24, vai. O FIFA era muito bugado, era muito bugado mesmo, cruzou de qualquer jeito, era gol. Aí veio o 24, veio aquela atualizaçãozinha, deu a nerfada. Que aí era muito difícil, é igual de cruzamento. Era muito difícil, de verdade. Aí chegou o 25 e voltou a Kitão. Não tá igual 23, mas tá mais fácil de fazer gol de cruzamento, sim, mano. Deu uma quebrada de novo no cruzamento, mano. Ou seja, teve uma leve mexida em relação a isso, sim, mano. Ah, nessa parte eu não concordo, cara. Eu acho que não mudou a gameplay. Tá muito mais fácil agora de fazer gol de cruzamento. Eu prefiro acreditar ali no que o Taki falou, cara. Ele falou que não teve atualização, então eu prefiro acreditar... Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. O Taki falou que não teve atualização? Não teve mudança? O Taki não acredita no handicap, Kitão. O Taki não acredita no handicap, meu mano. Se o Taki não acredita no handicap, na moral, velho, o que ele fala sobre a gameplay não tem relevância nenhuma, mano. Você vê na live da EA lá, mano, o nível da conta dele é nível 5, mano. Ele só fez o treinozinho ali, ele não tá jogando a gameplay, mano. Ah, mano. Na moral, velho, o que o Taki fala em relação a gameplay, eu já falei, mano. É irrelevante, velho, porque ele não joga, mano. Ele não joga e tá claramente... Pode perguntar pra comunidade aí. Pergunta o feedback da comunidade, mano. Pô, de 100 cara que você perguntar, 90 vai falar que teve uma mudança. Um ou outro que vai falar que não, tá ligado? Pô, agora você vai falar que o Taki falou, tá falado? Não, pô. O Taki não acredita no handicap, mano. O Taki não acredita no handicap, mano. Não acredita. E eu não estou sentindo isso, tá? Não estou sentindo. É, pode ser que você não estou sentindo. Que voltou o cruzamento, nem nada do tipo, não. Você fazia gol ainda no escanteio, gol de cabeça. Mas agora você tá fazendo cruzamento de qualquer lugar e tá saindo muito gol de cruzamento. Algo que tinha um melhorado. Mas o cruzamento, ele não é questão de ser de escanteio, não. A questão é de cruzar mesmo. A bola cruzou ali na área. Aí, a partir do momento que cruzou, que conta o gol de cabeça ali. Não é questão de ser cruzamento de escanteio ou cruzamento normal. Cruzamento é cruzamento. Não, não. Sim. Mais um exemplo. Quando você tem um cruzamento de escanteio, aí beleza. Aí tá todo mundo dentro da área ali. Aí pode acontecer uma coisa ou outra de acontecer mesmo um gol de cabeça. Aí eu já acho normal. Agora eu vou estar numa gameplay aqui, ó. Tá o seu zagueiro e o atacante. O seu zagueiro tá marcando em cima. E o cara cruza. E os dois vão cabecear e o zagueiro fica parado. E o cara cabeceia. Pode ter um anão que vai cabecear por cima do seu zagueiro de 1,90m. Isso sim é zoado, tá ligado? Não aquilo que se o remédio... O cara fez um cruzamento e os dois vão disputar a bola. Ou o zagueiro tenta tomar a frente do atacante. Pô, aí é normal. Mas o que a gente fala, ó... Então, pelo menos eu, tá, rapaziada? Eu que reclamo é isso, pô. É o cara cruzar e o zagueiro ficar olhando. É o cara cruzar e o zagueiro sair e deixar o atacante sozinho. É esse tipo de coisa, tá ligado? Cruzamento de escanteio, pra mim, pra mim não é zoado. Pra mim, tudo pode acontecer num cruzamento de escanteio. Agora, quando o cara tá correndo, cruza dentro da área e o atacante pula de todo jeito, o atacante amarra o meião, toma um café, almoça e o zagueiro tá assim ainda? E aí ele sobe e cabeceia. É isso que eu acho zoado, tá ligado? A minha opinião, é isso que eu acho zoado. Se fosse um gol de cabeça, onde tivesse disputa de zagueiro e atacante, beleza. O atacante maior, se sobressaísse ao zagueiro menor, dá hora. Pô, mas você toma gol de Canavaro? Gol do Canavaro com o Wandeck marcando, pô. Não dá, cara. No 24. Que agora parece que voltou aí, tá saindo gol muito mais fácil de cabeça. Os passes, galera, os passes... Bom, eu acho que não voltou, rapaziada. O TAC não joga o jogo, mas ele é representante aqui, né, rapaziada? Opa. Pô, o cara é direito da IEA e ele falou que não teve atualização. Eu prefiro acreditar no TAC, pô. Por que que ele ia mentir pra gente, entende? O TAC, eu acabei de falar aqui, né? Se alguém do chat falando. Eu acabei de falar aqui, então. O TAC não acredita no handicap, mano. O TAC não acredita no handicap. O TAC fecha os olhos pros hackers. Pô, mano, a gente viu... Eu mostrei os... Não mostrei, não, né? Eu vi os prints. Eu vi os prints que postaram. E eu mostrei na live, velho. O TAC não acredita no handicap e ele foge do assunto dos hackers, mano. Isso aí é fato, mano, tá ligado? Agora você fala assim que prefere acreditar? Beleza, você tem um ponto porque o cara é um representante. Mas em relação a isso, ele tá sendo omisso sobre isso. Ele tá sendo omisso, como ele já foi omisso outras vezes, tá ligado? Quando não há a transparência da IEI com a gente. Se o TAC é o porta-voz em relação a qualquer coisa que vem de lá pra cá, na minha opinião, velho, na minha opinião, ele é omisso sim. Ele não passa pra gente o que tem que ser passado. Agora, se ele falou pra você que a gameplay não foi mexida, não teve uma atualização realmente na gameplay. Mas que ela foi alterada, ela foi. Isso você pode perguntar pra qualquer um que foi sim, mano. Você ainda não percebeu, mas você vai perceber em breve, tá ligado? Você vai perceber em breve. Eu prefiro acreditar no TAC. Eu acho que não mudou a gameplay, entendeu? Passes estão tendo mais erro, tá? Antes, tinha os erros de passe. Você tocava com um jogador ali, ele não dominava a bola. Ou ele deixava a bola passar do lado dele. Agora está um pouco pior, tá? Tá mais difícil, tá mais difícil de você acertar um passe. Eu não senti isso também. Tem os erros de passe, mas eu não senti também que piorou. Cara, vai parecer que eu tô repatendo todo o argumento dele aqui. Mas é a minha verdade, entendeu? Eu não senti essa mudança, eu não senti. Eu também jogo. Eu, assim como ele, também jogo. Então, aí em relação a isso aqui, em relação a isso, aí eu já tenho que meio... Não vou concordar com o que, então. Eu posso falar que eu tenho exagerado, tá? Eu tenho exagerado. Porque assim, rapaz, quando eu toco muita bola, talvez assim, ele não percebeu por quê. Porque eu toco muita bola. Quem vê eu jogando, eu toco muita bola. Então, a probabilidade de eu errar mais passe é muito maior do que a dele. Então, talvez eu tenha exagerado dizendo que tá errando muito mais passe do que o 24, né? Porque talvez tenha sido a mesma proporção, eu continuo errando mais passe do mesmo jeito. Talvez eu possa ter exagerado em falar que tá errando muito mais passe. Mas não, é que talvez eu esteja tocando mais numa partida do que na outra e a tendência é errar mais passe mesmo. Aí, vamos dar um ponto um pouquinho aí, molecote. Mas talvez esteja isso. É porque eu toco muita bola, rapaziada. Então, a proporção de eu errar passe vai ser muito maior do que a dele, entendeu? Mas talvez isso eu possa ter exagerado um pouco em relação aos passes. Mas, vamos dar um ponto pra ele nessa daí, rapaziada. Tá errando muito passe bobo, galera. Tá errando muito passe bobo. É, que você errou. Faz tempo que a gente percebeu aqui. Tem partidas, galera. Tem partidas que o jogo tá ficando mais pesado, claramente. Porque antes, galera, você jogava uma partida aqui e tinha uma partida ou outra que você sentia o jogo um pouco mais pesado. Só que agora tá gritante, tá? Tá gritante. Tem partida que você joga com players que tem um ger e tem uma quantidade de taça muito mais alta. Que você vê que o jogo flui. Porém, quando você enfrenta um jogador com muito menos taça, o jogo fica muito mais pesado. Isso realmente existe, tá? Do jogo ficar mais pesado. O handicap também existe, cara. Existe o handicap. A gente vê aí, ó. Eu jogo ao vivo e a gente vê. Só que não é quando você pega alguém com a taça mais alta. Isso é aleatório, cara. Pelo menos eu acho que é aleatório o handicap. Tanto pra você... Porque o handicap não existe. Mas existe tanto pra você quanto pro seu adversário. A gente só enxerga quando o handicap tá pro adversário. A gente não enxerga quando o handicap tá pra gente, entendeu? Não, não. No nosso caso aqui é um pouco diferente. Talvez a gente reclame só quando é contra a gente. Pô, mas quando a gente joga em live aqui, então. Que acontece uns bagulho bizarros ao nosso favor. Mano, a gente tira uma onda, ligado? É difícil eu postar. Apesar que eu posto algumas coisas. Posto falta, igual eu postei uma falta aí que foi claramente handicap, entendeu? Posto alguns lances aí que é handicap também ao nosso favor. Isso eu sei. Sempre tem ao nosso favor, rapaziada. Só que você já atingiu uma quantidade de taça alta. Quando você pega um player que tem muito mais taça que você, você vê que o jogo vai favorecer mais pra gente. Só que quando a gente pega também um player que tem menos taça que a gente, o jogo vai favorecer pra ele. Só que agora tá pior. Como eu tô falando. Essa semana aqui ficou um pouco pior. Porque o que que tá acontecendo? Agora o jogo ele tá travando de um jeito que é o seguinte. Você tá jogando com um cara, você sente o jogo mais pesado e vai mais dar uma travada. E aí o cara faz o lance dele. Certo? E o cara faz o lance dele, deu tudo certo, beleza. Volta a fluir. E aí depois o jogo começa a travar. Aí quando a bola tá com o cara, o jogo flui. Você pega, o jogo trava. Talvez, é que não tem como a gente ver. Porque acontece isso quando a gente pega um cara que tem muito mais taça com a gente. Pode acontecer isso com o cara. Já é algo que eu não sei te dizer, né? Porque aí teria que ser só o cara falando. Por isso que eu vou ter comentado nesse vídeo. Tem muita coisa que acontece que não é gravada, tá ligado? Porque tem muita gente que não grava. Se todo mundo fosse gravar o que realmente acontece, aí o jogo acabaria. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Quando eu coloquei, acabou a UFC Mobile. Se todo mundo gravasse as coisas que acontecem... Mas o handicap ele existe. Existe pros dois lados. É uma coisa ruim. Tem que sair, tem que tirar o handicap. Isso tá muito, tá muito a mais. É melhor que ele ia ganhar. Eu não gosto de usar muito handicap. Mas, nesse ponto aí, o handicap existe. Tá travando com mais frequência. Ele nem tá falando de handicap, né? Eu não vou nem chitar o nome, né? O nome de handicap que todo mundo usa. Falou, agora falou. Eu não gosto de ficar usando esse nome pra ficar chato. Não, não. O handicap existe. É porque você fica falando handicap, handicap. A rapaziada fica meio com um bagulho de choradeira. Ah, tá chorando, não sei o que. Mas não. Todo mundo sabe que existe, ligado? Pros dois lados, existe. Lógico que existe. Handicap existe. Isso aí a gente não pode negar. Poderam dizer que é desculpinha minha. Mas nós sabemos que existe. Eu sou conhecido aí, rapaziada. Muita gente me chama de chorão. Que tá falando certas coisas aqui no jogo. Que tá me chamando de chorão direto. Assim, é igual eu falei ali no começo do vídeo. Por mais que eu não concorde, ele tem que dar a opinião dele, cara. Essa é a opinião dele. Por mais que eu não concorde, as pessoas têm que falar o que acham. Reagir, react do vídeo que era meu. Gente, eu fico tocando na mesma tecla. De várias coisas. Barba-ovo da EA. Isso que acontece no jogo. E muita gente me chama de chorão. Peraí, peraí. Chamaram de barba-ovo da EA. Tocando na mesma tecla. De várias coisas. Barba-ovo da EA. Isso que acontece no jogo. E muita gente... Tá. Barba-ovo da EA. Chamaram o que tão ali. Chamaram o que tão ali de barba-ovo da EA. Sobre isso, eu vou dar a minha opinião no final, rapaziada. Independente do que ele falar sobre mim. Do que eu penso ou não. Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Que tão é ou não é barba-ovo da EA. Vou deixar a minha opinião no final. A gente me chama de chorão, tá? Às vezes até é choro mesmo, tá? Às vezes é. Mas... Eu também choro, pô. Eu também choro. Eu falo, mas choro também. A maioria das vezes não é choro. Realmente é algo que a gente fica criticando o jogo. Que a gente queria que mudasse. Certo? Um processo de tornar um joguinho aí um pouco mais... Mais realista, mais... Tá. Aí ele tem um ponto, né? Ele sempre dá a mesma opinião dele sobre o que ele quer que muda. Só que aí... Isso aí é uma coisa, rapaziada. Que eu mesmo já desisti, cara. Eu não sou uma pessoa que fica pedindo pra EA. Eu também dei fazer isso, mano. Ah, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Porque eu não tenho esperança, mano. Que a EA vai fazer o que a comunidade quer. É que na verdade, Ketão. Eu concordo plenamente com você sobre isso. É que... E eu já coloquei isso na minha cabeça, tá? Que não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando. É que eu fiz esse vídeo, Ketão. Realmente, rapaziada. Por causa do lance. Aí eu fui fazer esse vídeo por causa do lance. E acabei falando essas coisas, entendeu? Mas foi realmente por causa do lance. Foi o lance em si que me fez gravar esse vídeo, rapaziada. Foi o lance. Porque eu sei que não adianta mais reclamar, entendeu? Já sei. Já até falei com o meu chat. Mas não adianta reclamar. Já era. Não tenho esperança nenhuma de mudança no jogo. Mas esse lance que fez eu gravar esse vídeo, rapaziada. Porque os jogos funcionam assim, mano. As empresas nunca fazem o que os players querem. Eu não sei o porquê. Por isso que os jogos têm uma vida útil baixa, né, véi? Ó, o Free Fire. Não que tá acabando, né? Mas diminuiu muito porque a empresa foi ao contrário do que os players queriam. E a EA também faz isso, cara. Tá sempre na contramão do que os players querem, cara. Sempre na contramão do que os players querem. E tá perdendo muito o player, tá? Lógico. Sai um player, volta mais 10. Mas esses 10 que entram, rapaziada, também tá acabando saindo. A EA tem que tomar muito cuidado aí, rapaziada. Que ela tá perdendo muito o play. E ela não tá prestando atenção nisso. Mas que é uma coisa dela, né? Então por isso que eu não fico cobrando. Ah, tem que tirar os hackers. Eles sabem que existe hacker. Então não é a minha cobrança que vai fazer eles tirar. Se eles quiserem, eles vão tirar. Entendeu? Cassino ali, que é a questão dos packs. Eles sabem que isso não é legal, que vicia, mas continuam trazendo. Entendeu? Mas a gente pedir pra tirar é diferente deles tirar porque isso dá lucro pra isso. Então eles não vão tirar, entendeu? E é por isso que eu não reclamo mais desse tipo de coisa. Eu aceito que existe handicap. Então às vezes eu caio numa partida ali que rola handicap e eu choro ali e tudo. Só que infelizmente tem que aceitar. E é isso, cara. Cara, eu simplesmente lavei as minhas mãos e eu jogo o jogo do jeito que ele é. Que aí eu me estressa muito menos, inclusive. Eu vejo que o Ominous, cara... Tá corretíssimo, cara. É isso que a gente tem que aprender, velho. Querendo ou não, rapaziada. É isso que a gente tem que aprender. Por mais que a gente se revolta com o jogo e a gente mostre os erros, a gente só se estressa. E é o que ele falou, mano. Não vai ter mudança, rapaziada. Não vai ter mudança. Então, mano, se a gente quiser ficar no jogo, a gente tem que aceitar do jeito que ele é. E é isso que tem que fazer, mano. É que realmente eu só fiz esse vídeo aqui por causa do lance, rapaziada. O lance me revoltou muito, mano. Mas o que não tá errado, não, mano. Ele... Pô, e é certo. Ele vai se estressar por causa do handicap. Ele joga bastante. Então ele vai cair com muitas partidas ali no handicap. Mas o fato da gente ficar se estressando, cara, prejudica a nossa gameplay. Vocês entendem? Então, ou... Não só a gameplay, prejudica a gameplay, prejudica a live, que automaticamente prejudica o canal, que automaticamente prejudica o alcance, que prejudica as visualizações. Prejudica tudo, rapaziada. Realmente é isso. É fazer igual o que Tom faz, mano. É aceitar o jogo. Infelizmente, ele tem toda a razão sobre isso, mano. Tem que aceitar o jogo, mano. E a gente tem que aprender a fazer isso, mano. Ou eu tive que tomar uma decisão dessa. Ou eu parava de ficar me estressando com essas jogadas, porque as jogadas não vão parar de acontecer. Ou eu paro de jogar, cara. E eu escolhi continuar jogando e aceitar o jogo do jeito que ele é. Então, e se eu for pensar no meu canal aqui, ô família, ô que tão... É isso que eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que aprender a ter essa mentalidade que você tem. Se for pra me pensar no meu canal, é isso, mano. É... É que tipo assim, é que eu vou... Não tem jeito, eu vou acabar cobrando sempre, mano. Porque eu vou querer melhorias, eu não sei, não sei. Realmente, eu fico num muro, mano. Eu sei que você tá certo em fazer isso aí. Em tacar o... E continuar jogando. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, tá ligado? Eu queria pra ter mais sanidade mental, pra ficar mais tranquilo. Mas eu não sei se realmente eu conseguirei fazer isso. Mas vamos tentar, né, mano? A gente reclama de muitas coisas, tá? De handicap, eu não sou muito difícil ficar reclamando muito não de handicap. Não sou muito difícil ficar reclamando de handicap. Eu reclamo ali quando o jogo é um passe. E no contra-ataque o cara faz um gol. Aí eu tá em cima do cara ali, direto ali. E no contra-ataque o cara faz uma finta no meio de campo. Sai correndo, sai correndo. O zagueiro não pega, o goleiro não vai defender. É o famoso de calcanhar, né? Pedalar e sair. É esse tipo de coisa que eu reclamo. Mas eu... Mas aí a questão é, cara. A finta... O pessoal fala... Esse pedalar e sair de calcanhar é bugado. Não é bugado, cara. É uma finta que é mais meta do que a outra. Tem gente que não gosta que usa de calcanhar. O pedalar e sair. E aí é só você não usar, sabe? Agora você não pode querer que uma pessoa não use também. Essas são as fintas metas no meu ponto de vista. E eu com certeza vou usar. Entendeu? Ó, são dois fatos. Eu não concordo quando ele fala que é finta meta. E a outra eu concordo quando ele fala que eu não posso impedir a outra pessoa de usar. Isso ele tá corretamente. Eu não posso impedir a outra pessoa de usar. Mas eu também posso reclamar e dizer que realmente é um lance quebrado do jogo. É um lance quebrado do jogo. Eu acho que finta é do futebol. Logicamente quer. Rapaziada, você fala... Pô, mano. Finta é de futebol. Pô, mano. Mas você já viu alguém fazer um calcanhar pra calcanhar e sair correndo da zaga a ponta inteira e um zagueiro não pegar? Isso não existe, mano. Isso pra mim é lance quebrado. Logicamente, usa quem quer. Mas eu também tenho o direito de reclamar que é um lance quebrado, tá ligado? Falar que é meta, eu já não concordo com o que estão. E falar que é uma finta meta, não. É uma finta quebrada. É um bug, tá ligado? Não tem jeito, mano. É um bug que tem no jogo. Que todo mundo se utiliza disso. E vai passar isso a gol assim. Assim como é o cruzamento no 23. É bug. Por mais que cruzamento tenha no jogo... Cruzamento tem no jogo. Lógico que tem. Mas era um bug. Você cruzar e fazer o gol. É a mesma coisa esse tipo de finta. Você faz e você vai sobressair e não tem jeito. Eu posso utilizar também? Lógico que eu posso utilizar também. Mas mesmo eu utilizando, eu vou estar usando do bug. Eu usando ou não. Agora, eu não posso impedir realmente de outro cara usar, tá ligado? Eu tenho que parar de ficar nervoso quando uma pessoa usa. Porque eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito nenhum de reclamar de um cara que usa. Mas que na minha opinião... Novamente na minha opinião... É um bug sim. Eu não concordo com o que estão quando ele fala que é finta meta. Ele acha que é uma finta meta e eu acho que é um bug. E tá tudo certo, mano. Cada um vai achar de um jeito. Se você for ver... Uma parte vai achar que é bug. Outra parte vai achar que não. Isso é normal, cara. Isso é normal. E eu acho que vai ter sempre, mano. Vai ter essa discussão sempre, mano. Porque eu sei que elas são mais eficazes. Eu vou ficar... Ah, eu não vou usar não porque é bugado. Porque não é bugado, cara. É uma finta que é melhor do que as outras. É só isso. Ele não acha. Evito de citar o nome Handicap. Não, pode citar. Handicap existe. Eu concordo, pô. Mas, rapaziada, nesse FC 25, nova atualização, novo jogo, tá pior. Só que tá pior de uma forma gritante. Tá pior, mano. Cara, eu não percebi isso. Vocês vão me desculpar aí, Chaco. Mas eu não percebi isso. Esse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui um lance. A gameplay não é perfeita, mas não tá pior do que tá. Pra mim, tá literalmente igual. Você vai perceber ainda. Você ainda vai perceber, mano. Que é um lance que me desanimou. Me desanimou mesmo. Eu encerrei a live desanimado, desanimado mesmo. Foi por causa desse lance que eu tô falando que eu gravei esse vídeo, rapaziada. Foi especificamente o lance que me revoltou, mano. Esse lance que aconteceu aqui é pior. É pior do que ser derrubado por um hack. Aí você fala assim, pô, mas hack te derruba. Não tem como você ganhar. Isso aqui também não tem como você ganhar, não, rapaziada. Não tem como você ganhar, não. O que aconteceu aqui depois disso? Ninguém vence. Aquele que a EA Sports escolheu pra vencer. É bem isso mesmo. Se você escolheu pra ganhar de qualquer jeito, não importa o que você faça. É bem isso mesmo, rapaziada. Não tem jeito. Porque a máquina ganha ainda. Não tem como você ganhar. Tá? Não tem como você ganhar. E vocês vão ver o porquê, tá? Ou seja, se o problema era os hacks, era o handicap, agora tudo piorou. E pestilou mais de hacker. O handicap tá pior. Os passos. Tá, antes do que então comentar sobre isso, talvez isso eu tenha exagerado um pouquinho. Como eu falei, talvez isso eu tenha exagerado um pouquinho, porque eu tava muito revoltado quando eu fiz o vídeo, tá? Antes dele comentar isso aí, talvez eu tenha exagerado um pouco nisso aí. Sim. Não, estou menos efetivo. A gameplay tá mais pesada em algum... Pô, piorou tudo, mano. Os passos tá mais pesados. Aí é complicado, cara. Tipo... Sei lá, eu não tô... De verdade, eu não tô enxergando isso, cara. Tá, tem muito tempo. O pessoal falando piorou o passe, piorou o handicap, piorou o cruzamento. Umas partidas. Tá desconectando mais a partida. Tipo assim, se você jogasse 3, 4 partidas, o seu jogo ficava pesado, 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 travando, travando, travando. A ponto de você ter que reenciar. Tá acontecendo agora com mais frequência. Vamos lá. E sobre essa palavra de handicap, essa palavra handicap. Ah, hoje mesmo aqui na live a gente jogou bastante e eu nem precisei relogar. Geralmente eu preciso relogar. Quando eu jogo umas partidas aí, começa a ficar pesado mesmo. Isso é real. Mas eu acredito que isso é um problema do meu celular. Tem mais gente que tem esse mesmo problema e joga no mesmo celular que eu. Inclusive o Omnius, ele joga no Xiaomi, se não me engano. E... sei lá. Pode ser que seja o celular, mas bastante gente reclama sobre isso. Que joga bastante partida aí e o jogo começa a travar. Realmente isso acontece. Mas aí eu relogo ali e fica tranquilo. Peraí, 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 peraí. Peraí, caraca. Peraí, cara. Essa eu não compreendi muito bem, não. Pesado, pesado, pesado. Travando, travando, travando. A ponto de você ter que reiniciar. Tá acontecendo agora com mais frequência. Vamos lá. E sobre essa palavra de handicap, essa palavra handicap. Ah, hoje mesmo aqui na live a gente jogou bastante e eu nem precisei relogar, geralmente. Tá. Até aí, beleza. Já aconteceu também dias da gente jogar também e não precisar reiniciar o jogo. Mas acontece muito. Você joga duas, três partidas ali, ó. E aí, na quarta partida, o seu jogo fica travando. Aquele travamento sinistro. E você tem que reiniciar o jogo e aí volta ao normal. Agora, isso eu não concordo. Quando eu jogo umas partidas aí, começa a ficar pesado mesmo. Você é real. Não sei lá que ele joga. Mas eu acredito que isso é um problema do meu celular. Tem mais... Peraí, peraí. Então, deixa eu desmaiar o nariz aqui. Peraí, você tá falando que o problema é no seu celular? Não, que tão. Isso não é no seu celular, meu brother. Tem várias, cara. Tem várias, vários e vários e vários, muitos milhares de relatos da galera que acontece isso. Eu também achei que era alguma coisa comigo. Mas um monte de gente relata isso, mano. Independência do seu celular. Não é o seu celular, não. Que tão. Tem gente que tem esse mesmo problema e joga no mesmo celular que eu. Inclusive o Homem, mas ele joga no Xiaomi, se eu não me engano. Não. E, sei lá. Pode ser que seja o celular, mas bastante gente reclama sobre isso. Não coloque essa culpa no seu celular, nem no meu e nem da outra pessoa, não. Que tão. E isso aí é um problema que eu nunca vi em jogo algum. Mano, eu jogo Call of Duty Mobile, eu jogo por 3, 4 horas. Nunca precisei relogar. Eu jogo Wayfutball, que é mais pesado. Nunca precisei relogar. Eu jogo em standoff. Nunca precisei relogar. Só no UFC Mobile, que você joga 4 partidas. Ou se você tiver com o jogo parado aqui, ó. E você for entrar numa partida depois de muito tempo sem entrar numa partida. O jogo trava, fica travando assim, ó. Ó, ó. Há 2 FPS e você tem que reiniciar pra depois funcionar. Só no UFC Mobile que isso funciona, que tão. Aí, não. Tá passando pano, hein, que tão. Você colocou a culpa no seu celular, mas você não colocou a culpa na EA, que tão. Vim. Bastante partida aí. E o jogo começa a travar. Realmente isso acontece. Põe a culpa no seu celular, não, mano. Não põe a culpa no seu celular, nem de ninguém, não. Não é o celular, não, mano. Eu relogo ali e fica tranquilo. Isso é. É só relogar que volta. Isso aí é qualquer situação. Mas não é o seu celular, nem de ninguém celular. É a EA FC Mobile, mano. É o EA FC Mobile que tem esse BO que só tem com eles, mano. Não tá acontecendo com muita frequência, não, cara. Hoje mesmo a gente jogou, igual eu falei pra vocês, e não ficou travando nenhuma partida. O que aconteceu hoje aqui foi a pura prova, foi a pura prova que o Headcap existe. Só que agora está mais escancarado, a pura prova. Confesso que eu fiquei realmente, rapaziada, muito, muito, muito desanimado com o jogo. Confesso agora. Porque, tipo assim, por mais que eu reclamava, eu ainda ficava jogando, né, galera? Ficava jogando, pô. Tinha dias que... Mas qual que é o lance? Eu quero ver o lance, mano. Era legal. Tinha dias ali que o jogo fluía. Tinha dias que não. Mas depois do 25, galera. Essa semana aí, depois que mudou do 25, tá muito pior, galera. Tá muito pior. Tá horrível. Divisão rivais, galera. Como eu falei, na minha conta principal, eu fechei FC Champions 2, nas recompensas de 1.92. Na que eu fechei FC Champions 3, que eu usava da rataria 2, nas recompensas de 1.92. Na que eu fechei FC Champions 3. Olha só essa cabeçada, Kitão. Olha só essa cabeçada. Eu fechei FC Champions 2, nas recompensas de 1.92. Na que eu fechei FC Champions 3. Olha só essa cabeçada. O que que isso te lembra? O que que isso lembra vocês, rapaziada, que estão assistindo o vídeo? Isso lembra o começo do FC 24, quando tinha aquele bug da cabeçada, que você fazia com a cabeçada no meio de campo. É o mesmo tipo de lance, rapaziada. Eu fechei FC Champions 2, nas recompensas de 1.92. Na que eu fechei FC Champions 3. Tá vendo? Tá vendo? Ó, é que eu vou tentar... Na edição, eu vou colocar em câmera lenta. Por quê? Eu fechei FC Champions 2, nas recompensas de 1.92. Ó, olha a disputa. Tá vendo? O meu jogador está à frente dele. Na que eu fechei FC Champions 3. Que eu fechei FC Champions 2, nas recompensas de 1.92. Na que eu fechei FC Champions 3. Que eu usava da rataria, que eu usava do antijogo. Pô, imagina se você joga um mês ali, e no final da temporada você vai e ganha uma carta 101, 103. Não seria interessante? Isso não daria um gás pra gente jogar o 1 contra 1, cara? Pô, é uma carta por mês, velho. Custa dar uma carta do jar máximo aí pra gente? Eu acho que não. Isso é um ponto que tem que melhorar mesmo. As recompensas do Division Rivals são uma bosta, cara. É porque como eu te falei aqui, então. A EA, a última coisa que ela quer é que a gente jogue em 1x1. Porque é onde que tá o lixo do jogo, tá ali, velho. É no 1x1. A EA já deveria falar logo que ela quer o quê? Um RPG de futebol. É o que ela quer. RPG de futebol. Onde você tem o seu álbum de figurinha, e você completa ele, e fica mostrando pra todo mundo que tem as melhores figurinhas. Que é isso que virou UFC Mobile, mano. Só que a EA não passa pra nós, entendeu? Não passa pra nós que esse é o objetivo dela. Não passa, mano. Que eu era um player tóxico horrível. Eu tirei 1x97 da Autote, galera. Então, ou seja, a ranqueada horríveis pra mim aqui, acabou. Acabou aqui. Acabou, não joga mais e vai, não. Eu ainda jogava pra tentar pegar. Não fala isso não, Amina. Você vai voltar a jogar, cara. Se chamar os dois ali, você tem por causa das recompensas, mas eu vou parar. Principalmente dos pontinhos. Mas pra mim aqui, acabou. Acabou, rapaziada. Desanimei demais, desanimei demais, porra. Mas a gente só joga o X1, a gente só joga a ranqueada. Joga o X1 com o chat aqui também, mas só vai ser isso agora. Exatamente. Por você ser uma pessoa que só joga um contra um, você já deveria estar acostumado com esse tipo de problema, entendeu? Os problemas não vão parar. Ou a gente aceita, cara. Eu também reclamava muito, chat. Mas ou a gente aceita e joga do jeito que tá, ou a gente fica se estressando, cara. Eu prefiro... Me chamar de chorão, pode me chamar. É isso, eu concordo plenamente com o que estão, mano. Eu jogo muito o X1, então já era pra mim estar acostumado com esse tipo de problema. Com todo tipo de problema. É que, como eu falei, eu só gravei o vídeo por causa do lance, mano. E eu acabei falando todas as coisas que eu já sempre falei antes, entendeu? Que são coisas que eu já tô mais acostumado mesmo e tô levando, sabe, empurrando com a barriga. Mas é que eu me revoltei mesmo por causa do lance. O lance foi o que me revoltou de verdade, mano. Não é mais de qualquer coisa, mas isso que vocês vão ver aqui agora é bizarro. Ó, tá passando uma... Vai mostrar o lance aí? Tá passando uma playzinha aqui do Mono Manager aqui, rapaziada. Essa que eu não gravei, rapaziada, foi aquele mesmo lance que eu acabei de mostrar pra vocês aqui da cabeçada. Só que foi do meio de campo e foi gol. Era assim, não do meio de campo. Tem um ciclo do meio de campo, o cara tava aqui, ó. Bem na ponta daqui, ó. Ele cabeceou, a bola bateu na trave e entrou. Infelizmente eu não gravei, gravei a tela errada, mano. Olha o gol que o Delvin Nunes fez, mano. Pô, cadê o gol, Alex? Não gravou. No Mono Manager. É, tá difícil, rapaziada. Tá difícil, tá difícil. É, vou tá botando pra vocês aqui o lance e depois do lance aqui, vou dar mais uma analisadinha com vocês, beleza? Vamos ver. Isso foi bizarro. Isso foi bizarro demais, pô. Não acompanha do Matheus não, mano. A porra do jogo, mano. O jogo não tem... Pô, nada demais aqui ainda, né? Isso, tá bom. Ó, pra você ver, ele já tava estressado ali já, ó. Ah, então. Antes de já acontecer qualquer coisa, ele já tava estressado. Ele já tava estressado por quê, rapaziada? Porque o Matheus, ele tava atirando toda hora o goleiro e eu chutava pro gol. A bola ia pra fora. Ou eu chutava, aparecia um zagueiro do nada e tirava. Por isso que eu tava revoltado. Não entrou de jeito algum, rapaziada. O chute que eu chutava pro gol. Não ia. Mano, é que a partida tá em live. Eu não quis colocar a partida inteira, mano. Mas foi bizarro essa partida, mano. Sem goleiro, não fazia gol de jeito algum, mano. Isso conta, tá, rapaziada? Eu não tô indo ao contrário de tudo que ele fala, não. O homenagem pra ele é meu amigo. Eu já falei, eu não quero treta pra ninguém, mas... Pô, ele deu a opinião dele. Eu tô dando a minha opinião também, tá? Ó, velho. O que eu vi aqui é que ele já tava estressado e não aconteceu nada demais ainda. Eu não sei o que vai acontecer no lance também. Ó lá, o jogo não deixa tocar, o jogo não deixa fazer nada, mano. Não, isso acontece. Isso daí, por que eu tava revoltado e não deixa tocar? Porque é o seguinte, rapaziada, eu tava sendo muito... Você aperta o botão de toque e não tá tocando. Parece que é choro, mas não é. Eu apertava o botão de toque e não tocava. Teve lance que eu apertei o botão de chutar e não chutava. Mano, aconteceu muitas coisas nessa partida. Essa partida foi bizarra, rapaziada. Foi bizarra de verdade, mano. Quer ver o goleiro? Ó onde que tá o goleiro dele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O goleiro dele ali, ó. Ó onde que tá o goleiro dele? Eu chutava, não ia pro gol, rapaziada. Essa é a famosa pressão infinita, né, mano? É o handicap cantando. Isso aí acontece. Ó o goleiro dele ali, ó. Ó, o que que eu percebi? Ele não tá conseguindo marcar porque ele tá chamando dois marcadores. Não, você não vai ver não. Eu tô com a bola, ó. Eu tô com a bola. Como é que eu tô marcando dois? Eu tô com a bola, ó. Você tem que saber o que você tá fazendo. O que que tá? Eu vou tocar a bola. Como é que eu tô chamando o segundo marcador, Kitão? O que é isso? Ó. Olha onde que tá o zagueiro aqui, ó. Quando você tá nervoso, chamando dois para marcar, às vezes você... O que que tá eu tocar a bola, Kitão? Como é que eu tô chamando o segundo marcador, Kitão? Oxi. Ó, onde que tá o zagueiro, ó. Aí eu vou chutar. Ó lá, se liga. Faz coisas que você não deveria fazer. Ó lá. O nervosismo não fala mais... Não tem ninguém no gol. Olha o tanto que eu enchi a barrinha, rapaziada. Esse tanto que eu enchi a barrinha, a bola era pra ir mais alta. Eu já fiz isso de propósito. Chutei pra ir ali um pouco mais alta. Mas não, ó. Mais alto. Isso também é alta. Do mesmo jeito que a handicap é real. Que tanto, mano? Tô com a bola, meu brother. Como é que eu chamei o segundo marcador? Ó lá. Aí a bola bateu no cara. Tô falando. Aí eu fiquei rebotei. Ó, os dois tá de branco ali, cara? O que rolou? Deixa eu ver. Agora que eu tô vendo que os dois tá de branco. Ó, o jogo, mano. O jogo não deixa eu chutar a bola, véi. Tocar a bola. O que você falou que eu tô chamando o segundo marcador? Como que você toca a bola? O jogo não deixa eu tocar. Eu já não deixa eu fazer nada, mano. Volta a bola pra trás, homens. É que ele tá estressado, mano. Isso é real. Acho que então eu não vi o goleiro. Acho que então eu não vi o goleiro. Por isso que ele tá falando isso. Eu fiz o lance certinho. Eu fiz o lance certinho, ó lá. Peguei o Ronaldo, rapaziada. Girei. O jogo não deixa eu tocar. Eu já não deixa eu fazer nada, mano. Volta a bola pra trás, homens. O goleiro veio. Eu girei. Tocuei aqui embaixo. Fiz certinho, ó. Isso é real. E chutei, tá vendo? Ó. É que eu tô fazendo isso aqui, mano. Como, mano? Pra mim, ainda tá normal. Ele chutou a bola... Chutou fraco e a bola pegou no zagueiro. O vídeo já tá 40 minutos, véi. É impossível, mano. É o lance lá do começo, né? O Matheus... O Matheus joga... Entendi, entendi, entendi. É aí, rapaziada. Foi isso aí, ó. O goleiro entrou. Ó. E depois de uns 3 a 5 segundos... Não dá pra contar direito. Vamos colocar 3 segundos. Vai. Vamos colocar 3 segundos. Com 3 segundos, rapaziada. O juiz veio apitar o fim da partida. Depois que a bola já tinha batido na rede. Depois que o goleiro voltou. E jogou a bola de novo na rede. Aí que ele acabou, rapaziada. Isso me revoltou. Isso pra mim é o fim de um jogo de futebol. Onde não quer que saia o gol, rapaziada. Isso aí pra mim foi o fim, mano. Tô lá do começo, né? O Matheus, o Matheus... Joga... Entendi, entendi, entendi. Pô, mas... Vocês não concordam comigo... De novo. Não é... Querendo menosprezar ou menosprezar. Mas vocês não concordam comigo que isso também acontece? Na questão do handicap. Isso aqui foi handicap, cara. O cara foi dar o gol contra... E brigadão, minha lenda. Enfim. Esse lance aqui existe muito, cara. Quantas vezes aí a gente já não... O juiz já não terminou o jogo com a bola dentro do gol? Não, não, não. Aí é diferente, então. Já aconteceu comigo, sim. Deu chutar a bola. Quando a bola estiver quase entrando, o juiz acabar. Mas agora, depois que a bola entrou... Bateu na rede. E passou uns três segundos. E o juiz acabar. Isso nunca aconteceu, mano. Isso não existe. Não, não, não. Isso não, então. Não tem jeito, não. Isso não chega a ser handicap, não. Isso chega a ser erro grotesco, mano. Bug. É... Sei lá qual nome que a gente dá pra isso, velho. Dá não, mano. É só mais um handicap normal, cara. Isso não quer dizer aqui, velho. Não, 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 não. Handicap normal? Não, isso não pode ser um handicap normal, não, filho. Isso aqui extrapolou, como eu falei. Tá pior. E tá pior grotescamente. Nem sei se essa palavra existe. Mas está muito grotesco. Isso daí, depois de três segundos que a bola entrou, o juiz acabar o jogo. Isso não existe, então. Já aconteceu muito da bola estar quase entrando, o juiz acabar, sendo contra-ataque, na hora que você chuta o juiz acabar, mas depois que a bola está no gol, isso nunca aconteceu. Nossa, isso aqui não pode acontecer nunca, mano. Não, não. O handicap não existe, só que também não quer dizer que o jogo está com muito mais handicap, porque roubou esse lance. Isso aí, isso aí, não. Isso aqui é um do zoom que eu postei. É que esse foi o lápio, o ápice do bug, o ápice do handicap, o ápice do erro. Isso aqui foi o ápice do fim de tudo, mano. Isso aqui me revoltou, mano. Isso não pode acontecer nunca no jogo de futebol, mano. Tá louco, você não pode... Ó, é isso. O jogo já tinha acabado, o juiz não deu acréscimo nem nada, e acabou o jogo, acabou dentro do gol. Isso acontece, mano. O bateu, o bateu. Não, o que então? Não pode acontecer, não. Dentro do gol não tem como. O juiz acabou depois que a bola bateu na rede. Não, o que então? Isso aí, não. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. O que é a bola bateu... Não, 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 não. Aí já não tem como aceitar como normal, não, o que então? Aí não. Aí você tá completamente... Aí você tá completamente errado, então. Agora não tem como, não. Sem vontade, joga brincando... Não. E mesmo assim ele ganha, tio. Aqui tá completamente não, ó. Ele joga brincando, sem vontade, e mesmo assim ele ganha. Não tem como, pô. Não dá pra entender esse jogo, não, mano. Não dá pra entender esse jogo, não, não. Não dá pra entender esse jogo. Não, não, não. Isso aí não pode acontecer nunca, vai entender, velho. Na moral, não dá pra entender, mano. Não pode acontecer nunca, mano. Tá fazendo o rinno com o Hackman, não faz gol sem goleiro. Exatamente. Mano, ele sai do goleiro, eu chuto em qualquer lugar, e mesmo assim eu não consigo fazer gol. Não, mas ali, ô Aminas, pô, analisa o lance, cara. Tava cheio de gente na tua frente, você chutou a bola pro gol e pegou na zaga, cara. Não tava com gol livre. Tava cheio de gente na frente, você chutou de qualquer jeito, a bola pegou na zaga. Você não concorda com isso? Não, naquele lance específico, até assim, como eu falei. Mano, você tem todo um lance. Por que que o seu atacante vai chutar justamente em tal zagueiro? Beleza, até aí você tem até um ponto. Mas é o que eu falei em relação à partida inteira. A partida inteira foi, eu chutava a boleia pra fora, eu chutava a batida na zaga. Pô, você tem que ver os lances que a bola foi pra fora, mano. Você tem que ver, mano. Você tem que ver a partida toda, mano. Mas beleza. Ele foi dar o gol e o juiz acabou dentro do gol. Aí é complicado. É que não tá dentro do gol, já tinha... É, já tava a gente entrado. Nem que a bola tava entrando, não. Já tava dentro do gol, velho. Mas, acontece. Eu não tinha percebido na hora. Eu só quero ver, tio. Pera aí, pera aí, Matheus, eu só quero ver. Não, eu não tinha percebido ainda não, mano. Eu vi que ele ia fazer o gol contra. Falar que a gameplay tá igual é maluquice. Cara, eu tô... Cara, eu não tô... Não, 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 não. Tá pior, mano. Tá pior. Você ainda vai perceber, então. Você ainda vai perceber, mano. Eu tenho Martelli falando, ó, tá igual. Mas é a minha opinião. Eu também já joguei depois da atualização. E, na minha opinião, gameplay tá igual. Não mudou nada. Não voltou cruzamento. Cara, tira isso da cabeça de vocês. Não. Não, você vai perceber. Pera aí, pera aí. Não, você vai perceber ainda. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Ah, rapaziada, mano. Acaba esse jogo, véi. Ah, cara. Ah, velho, na moral, mano. Acaba esse jogo, mano. Cabeça, tá aí, mano. Tá aí, mano. Mostra aqui pro Taki, véi. Ah, no caso que o Taki, o Cabeça tinha aparecido na live. O Cabeça tinha aparecido na live, rapaziada. E aí eu falei pra ele. Falei, mano, mostra aí pro Taki. Eles estavam em viagem lá pra encerrar o jogo. Mostra pro Taki. Mano, na moral, vai, na moral, mano. Rapaziada. Mano, olha isso. Olha isso. A bola entrou. Foi gol. Depois de um tempo que o juiz acaba. Depois de um tempo. Quer ver? Uns três segundos. É impossível, mano. O Matheus joga sem vontade. Joga brincando. Depois de três segundos. Gente, já tinha sido gol. Depois de um tempo que ele acaba. Ah, não. É impossível, mano. O Matheus joga sem vontade. É só mais um. Só mais um lance bizarro. Esse não pode. Esse não pode. Acontece tanta coisa bizarra nesse jogo, cara. Mas esse tipo de lance não pode. Ó. Desde sempre. Concordo que sempre tem coisa bizarra. Já teve coisa bizarra. Mas igual esse, não tem como, mano. Não tem como. Não tem como, mano. É impossível, mano. Os Matheus. O Matheus. Ó. Presta atenção. Mano, ele encerrou cinco segundos depois. Exatamente, Harry. Ó. Você presta atenção no volume. Depois de uns cinco segundos, ele encerra. Não, cinco é muito. Não tem como apito. Cinco segundos, não. Aí é... Depois que a volta vem do gol. Presta atenção. Uns três. Três segundos. Depois que a volta vem do gol, vem o apito, ó. Escutem. É impossível, mano. Um. O Matheus joga sem vontade. Ó. Dois segundos, pô. Não. Dá uns três segundos que estão. Mas, enfim. Eu concordo que teria que ter dado gol. Mas, também, convenhamos. Esse lance acontece muitas vezes. Dependente se é gol contra, goleiro fez. Dependente se você tá na área e chutou pro gol. Isso acontece. Ah, eu concordo. Eu sei que acontece. Você tá na área e chutou pro gol. Acontece muito. Mas, depois que a bola tá dentro do gol, balançar a rede. Depois de uns três segundos de acabar. Não. Isso foi a primeira vez que aconteceu comigo. E foi desanimador, mano. E aí, é um ponto. Tem que arrumar essa porra desse juiz aí, cara. Ih, falar de juiz. A bola já tinha entrado. Depois de uns cinco segundos, o juiz apita. Esse foi o... Esse foi... Ô, Matheus. Rapaziada. Esse foi o mais bizarro que eu já vi. Eu já vi bugs bizarro. Mas, esse, mano. E esse é o lance, rapaziada. Eu acho que... Uma imagem, um vídeo, fala mais por si só. Isso eu consegui gravar em live. Agora, quantos players acontece isso? Ou até... Não. Coisa pior. Acho que pior que isso não tem, rapaziada. Quantos players que jogam, que não gravam, que acontecem coisas bizarríssimas e a gente não consegue ver porque a galera não grava. Então, coisas bizarras acontecem muito. Isso acontece muito. Mas isso não quer dizer que o jogo voltou pior, cara. Eu... Voltou pior. De verdade, chat. Eu não acredito que teve uma imagem aqui mesmo. Você vai perceber, Kittão. Você vai perceber, mano. Isso aqui foi gravado. Távamos em live. E vocês veem, galera. Ah, Kittão. Baba-ovo da EA. Cara, vocês podem achar o que vocês quiserem. A minha opinião eu vou dar sempre, independente do que vocês achem, tá? Acontece. O Will Matheus é um inscrito da live. Ele... Eu não vou ficar falando nada pra agradar ninguém. Isso é... Por mais que vocês achem... Ah, Baba-ovo da EA. Isso é realmente o que eu penso, cara. Eu não vou trazer mentira aqui pra vocês. Não vou nunca trazer mentira pra vocês. Por mais que vocês gostem ou por mais que vocês não gostem também, eu vou trazer o que eu penso. O Homem Nas Play também tá falando o que ele pensa, cara. Eu não concordo, mas não julgo. Eu acho que ele tem que falar o que ele pensa. Entendeu? Ele entrou pra jogar comigo. E ele entrou pra zoar mesmo a partida, pra zoar mesmo. Ele ficava tirando o goleiro. Eu chutava de tudo com o telado. Aparecia a zagueira, aparecia o volante, tirava. A bola ia pra fora. A bola não entrou de forma alguma. Não ia pro gol de forma alguma, rapaziada. Aí, no último lance, que ele viu que o jogo tava acabando, aí ele pensou, pô, não vou roubar as taças do cara, né? Tava 1x0 pra ele. E aí ele foi fazer o gol contra, galera. Pegou a bola, foi até lá. Entrou pra dentro do gol. A bola bate na rede. E depois de aproximadamente ali uns 4 a 5 segundos, o juiz... Vê os comentários desse vídeo? Eu vou ali ver. Deixa acabar que a gente vê os comentários. ...fiz a pita. Depois de uns 4 a 5 segundos... De 3 a 5 segundos, o juiz apita. Ou seja, o juiz não deu o gol. Vamos lá. Ele não deu o gol depois que a bola entrou, tá? A bola entrou dentro do gol. Tá aí, tá aí. A imagem aí. Vocês podem ver aí, ó. Tá aí, ó. Fiquei revoltado. Tá aí, imagina. Ele tá muito tiltado, mano. Fiquei muito revoltado. Logo depois do lance, né, cara? Dá pra entender. Fiquei muito revoltado. Eu acho que... Isso aí, rapaziada... É desanimador, cara. É desanimador porque é um joguinho que, por mais que tinha seus defeitos, eu gostava muito. Meu canal, graças a Deus, aí subiu. Graças a Deus, joguinho também. O meu também, cara. Eu tenho muito a agradecer também ao UFC, mas é por isso que eu vou ficar passando pano. Que é um jogo legal, é um jogo legal, mas... Aí ele tá tratando... É o que eu falei sobre aquilo. Ah, não tá gostando do jogo, não joga mais. Não é assim que funciona, rapaziada. Não é assim que funciona, mano. Nós players, nós... Que faz... Criando conteúdo com... Jogando X1, pra louco. Eu não vou conseguir ficar fazendo de pack, não vou ficar fazendo de tier list. Porque não é o meu forte. O meu forte era X1, era a sub-ranqueada. Eu também sou uma pessoa que gosta de jogar, cara. Eu faço tudo que tem aí pra gravar vídeo pro canal e tudo, mas eu gosto de jogar mesmo. Um contra um. E aí ficou difícil, rapaz. Depois desse lance aí, mais que provado que handicap existe, essa partida aí... Mano, a bola não entrava dentro de nenhum e quando ela entrou, o juiz não deu gol, velho. E é isso aí, rapaziada, cara. É um vídeo mais de revolta, é um vídeo mais de protesto. Eu não sei fazer esse tipo de vídeo. Vai tá... Não, ficou bom, mano. Ficou bom. Por mais que eu não concorde aí, como eu já falei, o vídeo ficou bom. É bom a gente dar a nossa opinião. Ah, ele vai ver os comentários. Vamos ver os comentários. O vídeo já se entendeu bastante. E o que eu queria falar aqui, rapaziada... É... É isso mesmo, mano. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, o cara não tem as suas opiniões. É... Eu acho que o feedback da comunidade inteira deveria ser ouvido. Infelizmente, não é. Pra você ver que... Não é em relação a que tá certo ou que não tá certo. É que eu acredito que tem mais pessoas que enxergam problemas, do que pessoas que não enxergam tanto, igual a gente que vê os problemas. Igual... O Kittão é um cara que não vê muitos dos problemas, entendeu? É... Ele fala que tem os problemas, mas no caso desse aqui, ele não percebeu que tem tanto. É... Eu percebi, muita gente percebeu. Até os comentários aqui do vídeo dele, eu já cheguei a ver aqui os comentários do vídeo dele. Teve bastante gente aí que também percebeu muito na mudança. E vi algumas pessoas também chamando ele de... De Baba Ovo da EA, rapaziada. A minha opinião sobre isso, se eu acho ou não o Kittão Baba Ovo da EA, eu vou falar sobre a experiência que eu já tive com ele, que eu já conheço ele há muito tempo, rapaziada. E desde quando eu conheço o Kittão, ele tinha menos inscrito do que a gente, eu já conheço ele há muito tempo, e ele sempre foi essa mesma pessoa, rapaziada. Dificilmente aí ele reclamava dos cruzamentos, até então ele sempre usou e abusou dos cruzamentos. E ele sempre foi um cara mais tranquilo em relação a isso. Não é que eu vou falar que ele defendia. É que ele nunca foi um cara de ficar reclamando da forma que a gente reclamou. Então ele sempre foi desse jeito, rapaziada. Então, ao meu ponto de vista, o Kittão não é um Baba Ovo. É como ele sempre falou no vídeo aí. É a visão dele, é o que ele acha, e ele não vai mudar isso. É a opinião dele, não tem jeito. Não quer dizer que ele Baba Ovo. Não quer dizer que ele tá babando o ovo da EA pra ir na Europa, igual eu vi alguns comentários aqui. Não, rapaziada, não é. O Kittão sempre foi assim desde quando eu conheci ele, mano. Desde quando eu conheci ele. Já briguei com ele por causa disso. Porque uma vez eu reclamei do cruzamento e ele defendia os cruzamentos. A gente tratou feio por causa disso. E vai ser a opinião dele, vai ser sempre essa, rapaziada. Entendeu? Cada um tem a sua opinião e é cada um respeitar você. Eu não acho, sinceramente, que ele é um cara Baba Ovo. Ele é um cara que tem a opinião dele naquilo que ele vê e ele é convicto com isso, mano. E eu já sou muito convicto naquilo que eu vejo. Tem muita gente que vai falar que eu sou... Ah, você é chorão. Não, não sou chorão. As coisas estão aqui, ó. Acontece. Igual também vi pessoas falando que eu sou chorão. Teve um cara que falou assim, ó. Chorão aí, ó. Lendária. É um cara que realmente não conhece nós, rapaziada. Realmente não conhece nós. Mas é isso aí, rapaziada. Sinceramente, realmente, o Kittão discordou muitas coisas do que eu falei. Logicamente, a gente tem essa discordância. Não acho ele um cara Baba Ovo da EA. Só na parte ali que ele colocou a culpa no celular dele, eu achei meio bizarro, hein, mano. Tô brincando. Mas eu não acho, pelo que eu já conheci ele há muito tempo atrás, rapaziada. Ele sempre foi desse jeito, mano. Então, eu particularmente não acho ele um Baba Ovo. Mas que nós temos pensamentos totalmente diferentes, nós temos. E isso é fato, rapaziada. Galera, esse vídeo aqui ficou muito longo. Vou postar ele do jeito que ele tá. Se ele vai ter visualização ou não, não sei. Porque vai estar muito longo, rapaziada. Vai ficar quase uma live aí, molecote. Rapaziada, quem assistiu o vídeo aqui até agora, mano. Brigadão mesmo aí. Tamo junto. Primeiro react do react. Kittão, brigada aí, molecote, por reagir aí. E sempre aí mantendo o respeito nos seus comentários. E eu vou estar sempre mantendo o respeito aí com você também nos meus comentários, beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Kittão, espero que vocês tenham gostado, molecote. Tá tudo certo aí. Eu acredito que esse você não vai reagir. Tá muito longo. Esse você não vai reagir, não. Mesmo você colocar no 1.5 aí. Beleza? Família, tamo junto. Fique com Deus. Até a próxima. E fui! Ô, deixa o likezão, hein. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.